Oi família Sec2Go em Português Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer imensamente por todo o amor e apoio que vocês nos deram. O objetivo da Sec2Go em Português Oficial é tornar a psicologia mais acessível a todos, então vamos começar. Embora sonhar acordado seja um passatempo divertido para a maioria das pessoas, alguns indivíduos experimentam devaneios frequentes e intrusivos que podem interferir em suas vidas diárias. Você possivelmente se pega sonhando acordado tanto que começa a interferir negativamente em sua vida. Esse tipo excessivo de devaneio é um tema central dos sonhos desadaptativos. Um tipo de devaneio que perturba muito o funcionamento diário e a qualidade de vida. Observe que o devaneio desadaptativo, também conhecido como MD, não é classificado como um transtorno mental no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Houve pesquisas limitadas feitas sobre MD em comparação com outros distúrbios mais conhecidos. Este vídeo não se destina a apontar para um diagnóstico certificável de MD, portanto, não tente diagnosticar a si mesmo ou a outras pessoas. Com isso dito, aqui estão 5 sinais de devaneios desadaptativos. Primeiro, você fica tão preso em devaneios que esquece onde está. Se você estiver confuso sobre onde está ou o que está fazendo porque está sonhando acordado demais, isso pode afetar negativamente seu trabalho e sua vida pessoal. Dois, você se sente angustiado com a quantidade de tempo que passa sonhando acordado. Os pacientes que relataram devaneios desadaptativos excessivos também ficaram angustiados com a quantidade de tempo que dedicavam a sonhar acordado. Por exemplo, uma mulher lutando com MD relatou andar em círculos enquanto agitava um barbante em sua mão por várias horas do dia. Ela gostava de fazer isso, mas também estava em conflito com a quantidade de tempo que passava sonhando acordada. Ela tinha outras obrigações que não podia cumprir porque, em vez disso, acabava gastando todo o seu tempo sonhando acordada. Três, você prefere sonhar acordado do que falar com as pessoas. Você prefere sonhar acordado a outras atividades sociais ou hobbies. Nesse caso, você pode estar experimentando um sintoma de sonho desadaptado. Isso foi identificado como um sintoma comum entre as pessoas que lutam com MD. Quatro, o sonho desadaptado muda sua percepção do mundo. As pessoas que relatam MD expressam que seus sentidos são aguçados quando sonham acordados. Eles podem sentir sensações táteis ou ouvir sons audíveis ou visualmente serem capazes de ver as coisas com as quais estão sonhando. Está em um nível muito mais intenso e estimulante do que um devaneio diário normal. Em um caso, uma pessoa relatou uma presença elevada em seus sonhos. Em outro caso, outra pessoa disse que sentiu menos sensações de dor porque estava fantasiando sobre seu eu idealizado. E número 5. Você não pode controlar seus devaneios. Algumas pessoas enfrentam desafios ao tentar limitar o tempo que dedicam aos devaneios. Se alguém é incapaz de regular seus devaneios em uma verificação e equilíbrio adequados, isso pode ser um sinal subjacente de um problema maior. O devaneio desadaptativo é uma ladeira escorregadia e é algo que pode interferir muito na vida cotidiana, causando ampla confusão, angústia e declínio nas interações sociais. Se você está curioso para saber mais sobre o devaneio desadaptativo, confira nosso vídeo O que é o devaneio desadaptativo? O link está na descrição abaixo. Você já reconheceu algum desses sinais de MD em sua própria vida? Ou você conhece alguém que pode exibir esses traços excessivos de devaneios? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Além disso, curta e compartilhe este vídeo com quem possa se interessar. Inscreva-se na Psych2Go em português oficial e ative o sino de notificação para mais vídeos. Como sempre. Muito obrigado por assistir.